Fala galerinha ligada no Toysera! Tá chegando a lista mais legal de brinquedos de toda essa internet! O nosso top da galera! Hoje a gente vai conferir uma seleção especial do que tem de melhor no mundo da turma estilosa de Our Generation! E quem vai levar a gente nesse passeio é ela! A senhorita representante do movimento! Com vocês, Clementine! Oi turminha do Toysera, tudo bem? Eu sou a Clementine, verdadeira OG, chegando numa missão super especial! Eu vou te mostrar o que tem de mais legal no mundo da minha, da sua, da nossa, Our Generation! Vamos conhecer os meus amigos, ver looks arrasadores, acessórios incríveis e muito mais! Preparados? Então vamos começar a nossa lista! Quinto lugar, bonecas e looks! Uma das coisas mais legais da minha turma é que a gente encontra bonecas e bonecos de praticamente todos os estilos! Sabe como é, né? Somos uma geração inteirinha! Loira, ruiva, morena, com cabelos lisos, cachinhos, Maria Chiquinha, tranças e claro, sem esquecer dos meninos também! Como o Rafael, o Gabi e o Tyler! Cada um já vem com um estilo diferente, mas a gente também pode montar os looks que quiser com conjuntos especiais de roupas e acessórios! Como esse aqui de moda praia com óculos escuros e até toalhinha! Tem pijaminhas fofos, capas de chuva, roupas de boliche, looks retro ou bem glamurosos, dignos de estrelas de Hollywood! Dá até pra acompanhar as estações do ano, como conjuntos de primavera, verão e outono e inverno! É só pensar em um look que com certeza nós temos as peças pra montá-lo e ficarmos bem lindonas! Quarto lugar, pets amigos! Essa variedade toda de opções não fica só entre nós não! Tem no nosso mundo animal também, com os mais diferentes bichinhos pra fazer amizade e os nossos companheiros leais! Os quenzinhos são tantos que a gente consegue encontrar por raça! Tem pastor alemão, golden, shih tzu, pug, dálmata e por aí vai! E se liga que até eles ganharam conjuntos de acessórios especiais, como essa caminha com brinquedos e tigelas! Por aqui a gente também tem gato, porquinho da Índia, tartaruguinha, passarinho e até um furão! Olha só que fofo! Além de tudo isso, a gente também tem o nosso incrível Aras, com cavalos de vários tipos! Palomino, Mustang, Lusitano, Apalooza, Passo Fino, uma bicharada completa! Terceiro lugar, veículos! Os veículos da nossa geração vão muito além do que a gente imagina, com modelos em duas, quatro e até mesmo nenhuma roda, como esse caiaque fofíssimo e esse barco a remo cheinho de acessórios! Nós temos bicicletas com cestinhas, scooters lindonas com capacetes mais lindos ainda e, claro, os poçantes! Quer um jipe para passeios mais radicais? Temos! E que tal um conversível bem estiloso? Temos também! E não se preocupe que também temos um fechadinho para os dias de chuva! Estamos preparadas até para longas viagens com esse trailer aqui lindão, que é só encaixar na traseira do carro! Tem até veículos especializados para o mundo dos negócios! É o caso do carrinho de sorvete e do food truck! Dá só uma olhada em quanta coisa vem para a gente trilhar uma carreira de sucesso! Segundo lugar, montando a casa! Eu sei que uma das partes mais legais de brincar com a gente é poder criar a nossa casa! No nosso mundo é possível montar vários ambientes e dar um toque especial na casa Our Generation! Tem caminha fofa, beliche para fazer aquela noite do pijama, sapateira e um armário para guardar todos os looks! Por falar em roupas, dá só uma olhada nessa lavanderia com tudo que a gente tem direito para cuidar bem das nossas peças! Tem até tábua de passar e varal! Outro ambiente que não deixa nada a desejar é a cozinha completa, com geladeira, fogão, lava-pratos e um montão de itens muito fofos! E tem como melhorar com conjuntos de utensílios e até um kit especial para chefes de cozinha! Já para a área externa, a gente pode montar uma mesa linda para piquenique e churrasco! Além de ter tudo o que é preciso para um acampamento bem completo e confortável, com sacos de dormir, fogueira e, claro, as barracas! Primeiro lugar, carreiras e hobbies! Tudo é possível no mundo Our Generation! Tudo mesmo! A gente pode seguir a carreira que quiser, se dedicar ao hobby que você imaginar que, com certeza, a gente encontra por aqui, itens e conjuntos bem completinhos! Como essa clínica veterinária bem legal, equipada com máquina de raio-x, utensílios para exames e tudo o que a gente precisa para cuidar dos nossos bichinhos! E esse cuidado fica ainda mais completo com os acessórios de pet shop! Agora, se o seu negócio é cuidar mais de humanos do que de animais, não se preocupe! Seja enfermeira ou doutora, aqui a gente tem tudo o que precisa para cuidar dos pacientes! Tem também lanchonete retrô, carrinho de hot dog, salão de beleza, ateliê para criar modelitos únicos, escola de balé e, claro, escola normal, porque a gente também se empenha na educação por aqui! Depois de trabalhar ou estudar, a gente curte o tempo livre com atividades bem divertidas! Pode ter uma pegada mais musical ou até treinar para uma competição de equitação com um dos nossos cavalos! Tem até conjunto para quem adora pegar uma estrada ou um avião e viajar por aí com direito a mala, passaporte e uma câmera para registrar tudinho! Essa foi a minha lista especial do Top da Galera com o que tem de melhor no mundo Our Generation! Espero vocês na nossa próxima aventura! Tchau, tchau! E esse foi o nosso Top da Galera! Se você curtiu, não esquece de deixar seu like e conta nos comentários qual convidado especial você quer ver por aqui! Aproveita para mandar sua sugestão de lista para a gente! E se você ainda não é inscrito, está esperando o quê? Não deixe de se inscrever aqui no Twizera para não perder as nossas brincadeiras, hein? Ah, e ativa as notificações para saber quando chega vídeo novo, né? Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho